Alô você do meu canal do YouTube, alô você do meu site, tudo certinho aí? Olha, eu quero avisar que a partir do dia 1º de agosto, o nosso horóscopo virá bem mais completo, tá? E se você quer fazer consulta ao vivo, digo melhor, consulta online, consulta na hora com os nossos especialistas, é só entrar no jombidu.com.br. Bem, sábado dia para curtir ao lado das amizades, não é? Porque hoje é o dia do amigo, aliás, aproveito e mando um grande abraço para todos os meus amigos. E ó, até os astros acham isso, viu? Além de indicarem sorte com dinheiro, Lua e Urano também avisam que é um ótimo momento para se aproximar de pessoas queridas. Lembrando que Urano é o planeta que governa as amizades. Aposta em mensagens, recadinhos, encontros, vale o WhatsApp, telefonema, melhor telefonema, né? O pessoal hoje tem a mania de mandar só mensagem, nem dá uma ligadinha, ô meu amigo, aquele abraço e tal, obrigado por ser meu amigo. E o sábado também está indicado para os apaixonados e para as apaixonadas de plantão, já que a paixão está em alta. E o domingo é o dia da semana regido pelo sol e neste domingo forma conjunção com o mercúrio, trazendo um clima afetuoso e sensível para a vida familiar. Bom momento para preparar aquele almoço gostoso e reunir os parentes, hein? A Lua que brilha em peixes e fica pertinho de Netuno no período da manhã, promete mexer bastante com as suas emoções. A intuição estará mais afiada e pode favorecer você. À tarde, a Lua fica numa boa com Vênus e Plutão, estimulando aproximações, encontros, paqueras e também mudanças na sua vida amorosa. Astral, envolvente e carinhoso com uma pessoa amada, tá? E fica o recadinho, hein? Se você quer fazer consulta online com os nossos especialistas, entra lá no meu joambidu.com.br, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!